Olá pessoal beleza seu amigo Zezão do canal BR na Veia e a Kombi café com leite olha caixa protetora do das ventoinhas já é feito e já feito isolamento também só falta agora a parte elétrica e a tubulação né que é lá por baixo da Kombi que eu vou tá iniciando já amanhã ou na quarta-feira mas é isso aí ó ficou desse jeito aí o freio de mão e aqui você solta o freio de mão não pega aqui ó tá o acelerador pela mesma forma acelera até embaixo não pega na na chaparia né só falta aí sabe sabe o que um pouco de bombril para deixar esse alumínio bem polido bem bonito mas é isso aí pessoal olha como é que ficou aí ó os tapetes aí ficaram grandes né que diminuiu o tamanho aí do do espaço os tapetes mas ficou aí top top tá vendo olha aí né tudo aí no seu devido lugar vou mostrar para vocês agora a grade frontal lá lá na frente lá e aí tá aí a grade da combosa já posicionado já fixado no lugar tudo direitinho aí pronto para receber o ar frontal direcionado aí ao ao radiador e agora na medida que eu vou fazer na tubulação e a parte elétrica também aí eu vou mostrando para vocês aí tá bom pessoal muito obrigado por estar assistindo os meus vídeos é e que todos tenham uma boa tarde e fiquem todos com Deus até o próximo encontro e aí